Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer frango igual do KFC. Quem já comeu desse frango no shopping? É muito bom. Só que é um pouquinho caro, né? Então a gente fazer é melhor. Tá? Então a gente vai precisar aqui de um quilo de frango, frango sassami, que já vem assim no pacote, cortadinhos, filézinhos, mas pode fazer também você mesmo cortar seus filézinhos, tá? Que dá certo também. Eu vou precisar para temperar aqui uma colher de pimenta do reino, uma colher de sal, colher de sopa, tá? E uma colher de páprica doce. Quem gosta mais apimentadinho pode usar páprica picante também, ou substituir por algum outro produto, tá? Então nós vamos temperar com isso aqui e deixar descansar por uns 30 minutos na geladeira, tá? Colocar a páprica, sal e a pimenta do reino. Então a gente vai temperar direitinho, deixar uns 30 minutinhos na geladeira e daqui a pouco a gente volta. Então gente, prosseguindo com a nossa receita do frango do KFC, eu vou precisar agora empanar, fazer a massinha, tá? Então aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, 200 ml, que é uns 130 gramas, tá? Eu vou colocar aqui, um ovo, eu vou precisar de uma xícara de água, que eu vou colocar depois aos poucos, tá? Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, uma colher de pimenta do reino e uma colher de alho em pó. Se na sua cidade você não consegue encontrar o alho em pó, você pode amassar um dente, dois dentes de alho e colocar aqui, vai dar o mesmo gostinho, tá bom? Agora a gente vai mexer aqui e a água vai aos poucos, tá? Então gente, esse é o ponto da massa, ó, coloquei toda a água, coloquei aos poucos, que às vezes não precisa pôr toda a água, né? Mas nesse ponto tá ótimo. Agora a gente vai pra empanar o forno. Então gente, a próxima etapa, a gente vai colocar uma colher de páprica, uma xícara de farinha de trigo, tá? Depois, se ficar muito molhado, for necessário, coloca mais, tá? Então, dá uma misturadinha. Agora a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o frango, que já está temperado, vai passar aqui, e vai pra farinha de páprica. Então vai passar, pra ficar aqueles craquelados, viu gente? Tem que amassar, apertar bem, tá? Deixar bem sequinho, ó. Aperta, 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 pé. Ó. Até ficar bem passadinho toda a farinha nele, ó. Pega outro. E a farinha. Bem apertado, bem farinhado. A gente já vai dando um like, se inscreva no nosso canal. Até daqui a pouco. Agora, já está empanadinho, nós vamos fritar, tá? Vou colocar aqui pra fritar. Vou deixar fritando cada pedaço por volta de oito, sete, oito minutos, mais ou menos. Que é pra ficar douradinho e cozido por dentro. Lembrando que o óleo não pode estar muito quente. Quando acabar de fritar, eu vou colocar aqui nessa grade, por uns oito minutos, pra ficar crocante. Porque se colocar no papel toalha, não vai ficar crocante. Então, gente, agora a gente vai fazer um molhinho do KFC. Pra acompanhar o frango, que já tá craqueladinho, bom, bonitinho. Tá? Então, eu vou precisar de... Uma xícara de maionese, uma cebola pequena. Duas colheres de molho shoyu, duas colheres de ketchup, uma colher de mostarda, uma colher de vinagre, uma colher de açúcar, meia caixinha de creme de leite, uma colher de molho de pimenta. E salsinha, cebolinha. Aqui só tem salsinha. Então, vamos pro liquidificador. Então, gente, agora é só colocar tudo no liquidificador e bater. Gente, aqui está o nosso frango do KFC. Tá delicioso. Olha isso aqui, ó. Carquelado. Esse é o molhinho que eu fiz. Hum! Hum, 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 hum. Muito bom. O ketchup. Hum! Gente, vocês não tem noção. Como está bom. Bom demais. Está igualzinho do KFC. Vamos aí, gente, comer. Experimente o molhinho. Nossa, gente, muito bom. Crocante. Experimente o molhinho aqui. Bom, né? Nossa. Não, está demais, né? Está igualzinho. Com certeza. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Com mais receitinhas da Cidinha. Tchau. 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 Tchau, tchau.